Olá, pessoal! A dica de hoje é o chá de mulungu. Gente, os chás têm um ótimo efeito sinérgico com a terapia floral. O que é sinérgico? Eles somam e dão um resultado muito legal para a tua qualidade de vida. Gente, o mulungu é esse chá aqui, ele é de uma árvore muito bonita. E esse chá, ele é muito bom para você que acumula tensão no teu corpo. Sabe você que quando tem uma reunião, quando você tem um desafio, quando você tem uma briga no teu relacionamento, você deita na cama e você tá duro, você tá duro aqui, você tá duro nos seus músculos como um todo? Então você que tem já essa característica, o chá de mulungu é muito bom. É como se ele fosse um relaxante muscular, mas totalmente natural. E ele também ajuda a acalmar a tua mente. Você que não é de São Paulo, você que é de São Paulo, a zona cerealista é bem bacana para você comprar, mas se não, procure mercados municipais na tua cidade. E gente, a mesma coisa da valeriana, você precisa colocar mais ou menos uma colher de chá em 200ml de água, coloca para ferver com a panela tampada e você pode consumir ele de 30 minutos a 1 hora antes de dormir. Por que nunca imediatamente antes de dormir? Porque senão você vai acordar para fazer xixi e aí não é legal, né? Você pode estar entrando na tua fase profunda de sono profundo e aí você tem que acordar para fazer xixi. Então a gente sempre quando toma um chá calmante, a gente procura trazer para aí 1 hora, meia hora antes, para dar tempo de você ainda fazer xixi antes, tá bom? Experimente esse chá e compartilhe conosco. Aproveite, gente, curta e compartilhe os conteúdos que você entende que foi bacana para você. E tem pessoas que podem se beneficiar desses conteúdos também. Um beijo para você! Um beijo para você!